Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao meu canal. Você sabia que em Jesus se cumprem mais de duzentas profecias com exatidão? Isso é tão extraordinário, isso é tão espetacular que beira a chance de ganhar numa mega cena. E você poderia dizer, ah sim, mas algumas Jesus fez se cumprir. Por exemplo, a questão do do burrinho que ele pegou. Ou seja, algumas Jesus tinha controle, sim. Mas o jeito que ele morreu, o jeito que ele ficou na cruz, eh rasgarem as vestes de Jesus e tantas outras profecias não dependeram de Jesus e foram escritas mil anos antes de Jesus ou daí pra frente. Isso é extraordinário. É extraordinário porque hoje com todo recurso tecnológico, as previsões do tempo às vezes erram de uma semana pra outra semana. Isso é incrível. É mais incrível ainda porque esses livros não pertenciam ao cristianismo, mas pertenciam aos judeus e a grande maioria dos judeus não aceitou Jesus como Messias. Muitos aceitaram, mas a maior parte não. Isso é extraordinário. Livros que não eram da igreja primitiva, ou seja, que não eram do do novo testamento, mas que predisseram com uma exatidão extraordinária, a história, a vivência de Jesus. Você pode ler sobre isso mais num livro chamado Jesus é Deus, que é um dos melhores livros que eu já li, você pode encontrar na editora Cleófas. Hoje nós vamos falar de Miquéias, capítulo cinco, versículos de um a quatro, que também é uma profecia que se cumpre em Jesus. Mas tu, Belém, Éfrata, Belém, Éfrata, desculpe, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá pra mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do logico passado. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que der a luz, aquela que há de dar a luz. Então o resto dos seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel e se levantará para os apacentar com o poder do senhor, com a majestade do nome do senhor, o seu Deus. Os seus viverão em segurança porque ele será exaltado até os confins da terra e assim será a paz. Quando o assírio invadir nossa terra, pisar nossos terrenos, resistiríamos com sete pastores e oito príncipes do povo, palavra do senhor. Também em Mateus capítulo um, nós vamos ver essa profecia se cumprindo, na verdade, essa prefiguração, essa profecia de Miquel se cumpre. Mateus um, eis como nasceu um oito, eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, o seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas por receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho que se chamará Emmanuel, que significa Deus está conosco. Deus se fez homem para que o homem chegasse até Deus. Deus se rebaixou para que não precisasse o homem se elevar por força própria, até porque isso é impossível. A grande diferença entre a religião cristã e as outras religiões é que nas outras religiões, normalmente o homem tem que se purificar, se elevar, passar por vários processos de reencarnação e de elevação espiritual para chegar ao nirvana ou a purificação total ou dependa da religião. No cristianismo não. Cristianismo Deus se faz homem, Deus se fez carne, Deus escolhe um corpo para nos salvar, ou seja, em vez de esperar o homem tentar subir, Deus desce, Deus se rebaixa, Deus se humilha, Deus escolhe viver como um de nós. Isso é extraordinário. Ou o cristianismo é a religião mais maluca do mundo ou ela é a religião mais verdadeira do mundo. O cristianismo, e eu fico com a segunda opção, eu acredito que ninguém poderia pensar numa religião onde Deus se faz homem e se permite ser pregado na cruz. Eu acho tão extraordinário isso que eu acredito que nenhum homem pensar, pensaria nisso. Nós esperaríamos de Deus um Deus poderoso, um Deus vingativo, um Deus forte, um Deus que se zanga, destrói as coisas, um Deus que quer ser adorado. Agora nós não esperaríamos nunca jamais que a nossa mente humana, um Deus que se faz homem, aceita nascer no frio, que faz xixi, que tem dor de barriga, que chora, que aceita ser pregado, que aceita ser cuspido, que aceita ser escarrado, que quis viver como um de nós, para que nós vivêssemos cada vez mais como um daqueles que é de Deus, um daqueles que são de Deus. Então pense nisso, a tua dignidade é extraordinária pela graça. Pela graça você é filho, você é filha. Por natureza nós somos fracos e a Bíblia diz isso. Pela natureza nós somos pó, nós somos vermezinhos, como diz Jeremias, mas pela graça de Deus somos filhos amados. Pela graça de Deus, Deus troca reinos por nós. Pela graça de Deus estamos gravados na palma e no coração de Deus. Pela graça que Deus nos deu, ele mesmo quis pagar o preço da nossa salvação e da nossa redenção. Ele mesmo quis cumprir de braços abertos livremente a justiça que era pagar pelos pecados devido da humanidade e ao mesmo tempo a misericórdia de salvar a gente sem que a gente ainda merecesse. Como diz São João, enquanto ainda éramos pecadores. como você tem vivido? Como é que você tem se comportado? Você sabe da qualidade que você tem? Você sabe que você vale o sangue de um Deus? Você sabe que você tem um valor infinito? Porque se você está se vendendo por pouco, se rendendo por pouco, desistindo por pouco, é porque ainda você não descobriu o seu valor. E o seu valor é o valor de Jesus, o homem Deus, o Deus homem morto, entregue livremente na cruz. Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.